Um arco-íris à felicidade Algo que eu quero tanto achar Eu tentei e tentei, mas sempre falhei Essa luz nunca pude alcançar Sempre fadada ao fracasso Meu sonho se perdeu Me pergunto o que há de errado Será que o problema sou eu? Enquanto as nuvens passam Eu fico a observar Um arco-íris pelo céu Ainda tento achar Eu sou cercada pela chuva Enquanto o sol brilha pra alguém Se a sorte sorri pra todos Porque nunca sorri pra mim também Vou buscando um arco-íris Sei que ele vai brilhar um dia Pra mim